Fala Bia, Fala Bia, Fala Bia É o João, ó caralho É o João, ó caralho A novinha, bem esse Pra fazer o aquecimento Cê tá devagarinho O que, o que, o que, o que O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho É o beat, o grave É o João, ó caralho Devagarinho, devagarinho 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 Garrafa caiu no suco Obenato, a franja do cungu Balança, a brisa, a suco batalança Alança, a franja do cungu A franja do cungu Oito menos três, sobra cinco Amar, 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 amar E os amigos, amar, amar, amar E os amigos, amiguinhos, amiguinhos E os amigos, amiguinhos Vinha quer mamar совсем, eu já te digo Chupa a mila, me chupa O meu pinto, pinto, pinto E não parava, devagar que eu tô gostando E eu Tocando, tocando, tocando Mamãe, devagar e vem devagarinho Mamãe, devagar e vem devagarinho Devagar e vem devagarinho Devagar e vem devagarinho Chupa o meu pinto